Vamos lá naquele pãozinho lá Vai na barriga, vai na barriga Vai na barriga, vai na barriga Vai lá, vai lá Tá olhando o mar Tá vazando nada Tá vazando nada aí, ó Chegou de surpresa aí, ó Aqui, que poço que tá chegando Ó aqui, vem outro, ó, outra, outra Cuidado, chixi, não é não tá? Tô, tô, tô Cuidado, tá muito bravo Olha que brabeza E vem outro, vem outro Cuidado Isso aqui vai cair tudo, pode ter certeza Ó, chixi tá aqui dando risada A barraca dele, a casa dele já tá no fundo Mas ele tá rindo Ele tá satisfeito Ele falou que ele nunca teve piscina aí de casa Eita caramba, epa, me molhou tudo agora Olha aqui o bar do Júnior Olha o bar do Júnior aí Júnior tá lá do São Paulo agora Eita, vem de novo Nossa Eita, agora me molhou tudo Ih, Júnior, tomei um banho na sua piscina aqui, Júnior Júnior tá lá do São Paulo Deixa eu correr pra cá que a onda tá muito forte aqui Olha aí, Júnior, tá vindo cá pro outro lado, entrou na cara de chixi direto Batendo com muita força mesmo Aí outra que vem, ó, outra Olha a força que tá vindo Tudo foi muito bonito, não é mais Chegou a hora Dizendo o xixi que tem mais três dias de ressaca De maré alta Talvez não resista isso, né Deixa eu correr aqui Nossa Acho que eu perdi até minha sandália Olha lá O homem vem lá com água quase na cintura